Posso brincar? Fala aí, Homem-Aranha, tudo bem? Beleza, vai pro YouTube, hein? Vai ficar famoso, hein? Vai todo mundo pro YouTube. Cadê o Pai do YouTube? Cadê o Pai do YouTube, criança? Cadê o Pai do YouTube? Sei lá, no Fabiano. Fabiano? Bora, pra cantar o parabéns, vocês vão pro YouTube, hein? Não, ó, o cara comendo tudo, ó. Vai, vai lá no YouTube, Vai lá que eles querem cantar para agora. Ele frita dez batatas e come oito. E come oito, é. Vambora, cara. E o cara aqui, ó. Aqui, esse é o pescador. Aqui, Fabiano, pescador que cai do barco. Você tem licença para isso aí? Eu não sei se ele tem licença para ele. Olha o espalho aí. O espalho? Bora, um maluco. Eu espalho 14. Doidão é você. Bora, passa aí, cara. Cheguei. Esse está abaixado. Esse está abaixado. Esse está abaixado. Pai aranho. Espera aí. Olha para mim. Todo mundo faz a teia. Todo mundo sabe fazer teia. E você não faz teião? Só bico? Por favor. Só faz bico aí, Lucas. Não faz teia, não. Pode deixar. Pode deixar. Depois pega. Quebrou. Vai, de novo. De novo, de novo. De novo. Alice, olha para cá. Olha para cá, para o mais bonito. Ô, garoto. Aqui, o mais bonito aqui. Para de implicar com os outros, porra. Fica implicando. Vai implicar? Vai implicar? Lobo. Parabéns, para você. Para de humor. Parabéns, para você. Parabéns, para você. Novos, para você. Vindos, com os todos. Melinda. Parabéns, para você. É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Tí! Lúcia! 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 Vai acender a luz! Um! 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 Três! Muito bem! Sete anos do Luca! Viva a Deus! Viva o Luca! Onde eu quero ir? A tia vai ligar! A tia vai ligar! Pensa só! Já! Já! A tia vai ligar! 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 Não! Quando deu aqui! Vai ligar! A tia vai ligar! Vai ligar depois das boas! Não... A meninaia...